Aleluia, Jesus nasceu, aleluia em Natal A maravilha aconteceu, numa noite sem igual Gozana nas alturas, um milagre aconteceu O céu se uniu à terra, quando o Salvador nasceu Jesus nasceu, aleluia em Natal A maravilha aconteceu, numa noite sem igual Gozana nas alturas, um milagre aconteceu O céu se uniu à terra, quando o Salvador nasceu